Salve rapaziada beleza aqui é o Michael trazendo o detonado e continuando o detonado do GTA 4 Vídeo é STAY 34 galera vamos junto última missão usamos a Sniper, primeira vez também tínhamos acesso a Sniper vamos continuar fazendo a missão da Elisabetta ae 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 o ae 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 E doido hein, doideira Ah, isso é Niko E Niko é Playboy O que é? Playboy vai junto com você Eu quero tantas pessoas em torno ao seu giro como possível Bete, você está pronta para voar? Vamos lá Eu sou o melhor Eu sou o número 1 Uh! Uh! Festinha bacana velho Os caras estão com tanta coisa ali, está até meio fumacento Vamos ao apartamento do contato, vamos embora meu irmão, está aqui ó A viatura está pronta, vamos embora Show Caralho, o carro do cara velho Elisabetta não me ajuda a fazer mal Eu só gosto de ter um cuidado em coisas Isso não é um negócio em esta cidade que eu não sei sobre Eu owno esta cidade, por real Sim? Mas como é que nós não nos conhecemos antes? Você obviamente não foi grande Eu comecei pequeno como você, velho Slangando robs na corna Esticando cachos em todos os caras Eles param lá, tá vendo? E o que é tudo sobre diversificação? Um herói deal é sua forma de diversificar? Eles param o carro Os que fizeram NPC para velho Olha lá eles encostando porque eu quero passar Eles acham que é a polícia velho Olha lá eles encostaram, olha lá, que bacana né? Mas eu não preciso de um gato como você Pô, no GTA V tu vai andar com a ambulância Com a sirene ligada e os caras estão cagando a dano para você Nessa parte da polícia ai O GTA IV é muito trabalhado, velho O que é isso? Isso é um gato, velho O que é isso? É isso que eu acho, velho É uma pessoa que faz um gato É uma cidade que só um grupo Vá de um carro Não é um grandeza para os caras É um grande para os caras Não é um grande pra outros caras O que é que outro gato? É um... O que é que tem um gato? Um grande-não? Deve ser de essa pessoa Não quer dizer que nem sei que ele Não quer dizer a eles É um malo É um malo Você não tem medo de ninguém Eu não tenho medo de ninguém Todos aqueles vikers tão raciocínos como porra, é tudo. É aqui, a parada é aqui. O bagulho é aqui, velho. O bagulho vai feder agora, apareceu uma doze aqui. O bagulho vai, vai, vai. O bagulho vai dar ruim, mano. Cadê o boneco? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo agora. Ei, você está pronto? Claro, vamos fazer isso. Não tem nada como vender alguma coisa para deixar você saber que você está vivo. Vamos lá. Sim, vamos fazer isso. Ok, vamos lá. Ei, o que está acontecendo, galera? O que está acontecendo? Não muito, vamos fazer isso. Você tem o herói, certo? Vamos, vamos fazer isso, rapidamente. Mas você tem o herói, certo? Você está trazendo, certo? Eu quero dizer, é uma pergunta simples. O que está acontecendo com você? Você está ficando estranho. Não estranho, mano. Eu só quero saber se você está trazendo essas coisas, certo? Você não está certo, amigo. Não, 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 não. Vamos sair daqui. LCPD! Desculpa, puta! Eu disse, desculpa! Caralho, a polícia, mano. Yo! Eles vão nos expectar para ir fora da fronteira. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu cortarei sua cabeça. 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 Vou focar! Folescente! theme Tyrrell. At Torah on the top of a blade. Ela took up a head. 2L, White. 1L,Red. É 3L, corriendo. ZEstoy foi ch affirmado... Eophie se enagre seu. Vou trocar nossa luz aqui, vamos subindo, vamos subindo. A chapa vai esquentar velho, vai esquentar, vai esquentar. Porra, como assim velho? O boneco mexeu no telefone pra que velho? Como assim? Oh, desgraçado. Bora playboy, a área está limpa. Porra, a playboy vai morrer, mano. Merda. Porra, a playboy vai morrer, mano. Merda. Põe, põe. Tinha divertido? Põe! Põe! Põe, seu filho! Descute, descute! A gente tem que descone! Tive uma boa dia! Põe com a minha, mano. Seguindo! LB, fique perto! Seguindo o dinheiro! Colete! Onde esse cara apareceu? Eu disse que não ia se mexer comigo! Aperte um pouco de tempo! 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 Você quer começar a bater comigo? Me leva para minha casa em Nordbrod, em S. Cara, eu preciso mudar a mira! Estatística, controle, configuração estandar Não, estandar! Aperte um pouco de precisão, direito Aqui, pantera automática, agora sim! Vai subir mais! 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 Mete a cara! É o Mack! Calma Playboy! Relaxa aí! Relaxa aí! Relaxa aí! Relaxa aí! Ta subindo mais um vermelhinho! Aperte! Você está feliz que você se mexeu comigo? Você acha que eu sou uma brincadeira, hein? Aqui ó! Vamos embora! Colocou, colocou, colocou! Vamos embora! Bora filhão! Entra nessa parada aí! Vai subir mais! Não, não, não! Não, não. Eu não lembroécole de sinal de sinal de sinal de forex Vai parecer que tiver titânio, velho. Eu tô com sangue baixo. Não dá mole, não. Pô, mano. Botar a mira do manual, velho. Tomando sufoco pra mirar na mira automática, bro. Calma, 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 calma. Que ela vai passar batida. Calma, vai passar batida. Não viu gente, não. Vai voltar. Foi, de boas. Pô, sou eu. E aí, campeão, sou eu. Pô, sinistro, mano. Sim? O futuro no pen de segurança max não tem nenhum futuro em todo. Você esquece de que eles fazem esse tipo de tempo. E os seus amigos no interior? O meu homem, Dwayne Ford, está no interior de uma batida. Ele me mostrou alguma coisa de volta no dia, mas... Quando ele sai, se ele nunca faz, não será o mesmo mundo. O que é diferente, desde que esse cara está fazendo o seu batida? A batida mudou. Vai ter mais ação do que a batida de uma batida hoje em dia. Sinistro, essa missão foi difícil, hein? E olha que eu estava de colete, estava blindão, arma pra caramba, e quase que o bigodeu, sangue toda a alma aí, ó. Não, rico para as estrelas e toda aquela coisa. Eu não vejo por que um jovem de idade não consegue fazer algo de si mesmo. Crianças como eu, só se lembram de pimpos, e pushers, e esticaportes. Mas você é uma droga, push. Isso é apenas o que eu quero sair da rua. Eu não vejo que eles estão lidando com drogas. Drogas são apenas um armário de minha empresa. Eu estou comprando e vendendo essa coisa, como qualquer commodity no mercado de trading. Só que esse commodity é legal. Sim, mas Playboy vai ser legítimo. Eu quero ser um de eles desenvolvidos. Bate-me algumas escrapeiras, ver meu nome em grandes, goldas letras. Sim, eu pensava que você gostaria de construir escolas ou algo assim. Ajuda os jovens de jovens de sair da casa. Fala, isso vai vir. Eu tenho que me ser um sucesso primeiro. Deu bom, deu bom. Ainda bem, galera. Finalmente. Só fechar. Só entregar aí o amigo lá. Fechar a missão, né? Show de bola. Vamos no caminho errado? Como assim? Vamos no caminho errado aqui, hein, galera. Vamos pegar esse retorno aqui, eu acho. Entramos, não prestando atenção. Não. Deixa eu ver. É isso mesmo. Pode ser por aqui também. Tanto faz. Nossa, velho. É tanto de carro que tem aqui na rua, mano. Como assim? Nossa, velho. Aqui, deu pra sentir que o jogo deu uma... Nossa, achei a viatura nova. Olha lá, ó. Nossa, se eu pegar o gordinho vai ver, né? Vou pegar uma nova. Nossa, tá toda derrubada, velho. Olha aí. Tivemos acesso a mais uma. Esse mapa aqui, turma, a gente tá a primeira vez nele, beleza? É a primeira vez que nós estamos nele. Quer dizer, já estamos começando a ter acesso a outras áreas do mapa, né? Que não poderíamos antes, né? Nossa, velho. Nossa, velho. Entregando esse cara aqui, velho. A gente tem que fazer um lanche e pegar um colhete, hein, turma. Pode esquecer disso, hein. Aê. Dois mil, mané. É, já alguma coisa. Contato do Playboy. Galerinha, vou fechando o vídeo por aqui. Tamo junto. Valeu. Até o próximo episódio, beleza? Lembrando, galera. Deixa o like no vídeo, se não for inscrito. Não precisa nem falar. Valeu, galera. Falou. O que? O que? O que? E aí O que? They want me back. We'll see what happens. I got some more deals to make.